Um estudo indica que o Brasil pode aumentar em 80% o plantio de soja sem a necessidade de desmatamento. São 36 milhões de hectares de pastagens no país que podem expandir a cultura de grãos sem a derrubada de árvores. O estudo feito pelo setor agrícola da Serasa Experian mapeou regiões com pastagens subutilizadas ou de baixa qualidade que estejam aptas para o plantio da cultura. E o melhor, sem a necessidade de desmatamentos. Os mais de 36 milhões de hectares apontados como potenciais novos locais para o plantio de soja representariam um aumento de 80% na área atual. O crescimento deve ocorrer principalmente no centro-oeste do país, além de Minas Gerais e Pará. Nós sabemos que os mercados, principalmente consumidores europeus e outros mercados mais exigentes, estão cada vez mais trazendo restrições para a compra de produtos brasileiros ou de quaisquer outros países que sejam provenientes de áreas desmatadas. Então, o fato é, o Brasil tem uma oportunidade que ele já tem bastante área aberta no passado, desmatada há algumas décadas atrás, que pode ser utilizada para a soja de cultura com bastante êxito. A gente viu que tem um estoque bastante grande. Segundo este pesquisador, não haveria prejuízo para a pecuária, uma vez que o estudo apenas considerou áreas de produtividade baixa, que poderiam ser melhor utilizadas. O grande destaque é justamente a área de pastagem, não apenas as pastagens degradadas, mas também as pastagens que têm sido pouco utilizadas. O termo técnico para isso é uma baixa taxa de lotação do pasto, ou seja, você tem uma área grande e pouco gado em cima desse pasto. Ainda que o Brasil não aumente a produtividade no patamar indicado pela pesquisa, o melhor uso do solo irá representar um ganho para o país nos próximos anos. E não necessariamente apenas com a soja. A possibilidade descrita no estudo também serve para várias outras culturas. Diversas áreas aqui no Brasil, tem uma pastagem de baixa qualidade, ou está no estágio ali em diferentes intensidades de degradação, certamente essa área pode ser melhor utilizada. Seja com a própria pecuária, só que a pecuária operando uma intensividade maior, seja de repente sendo utilizada com outra cultura.